Agora, gente, nós vamos falar do Brasil Mais, que é uma iniciativa que visa aumentar a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Josi Signore, que é a gerente regional do Sebrae de Três Lagoas, a quem eu cumprimento e agradeço por ter aceito o nosso convite. Josi, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia aos ouvintes do RCN Notícias. Que bom estar de volta, né, Ana Cristina? Com um assunto tão bom, com uma pauta tão produtiva, trazendo aí oportunidades de melhoria, de gestão e de produtividade. Do que se trata esse Brasil Mais? Como vai funcionar na prática, Josi? Nós temos um programa que ele é desenvolvido pelo Sebrae Nacional, então todo o Brasil receberá o ALI, que é o Agente Local de Inovação. Este agente, ele tem capacidade de monitorar, de fazer a consultoria presencial, em alguns momentos também poderá ser online, em outras regiões. E este agente, ele estará em loco na empresa para acompanhar a gestão, para fazer a transformação de algo que não está bem, para que ele possa realmente enfrentar um 2021 aí fortalecido, para que ele possa entender melhor de processos, de planejamento, para que ele possa implementar as mudanças necessárias na empresa dele e tomar decisões assertivas. É necessário fazer uma inscrição? Nós temos um formulário a ser preenchido. São poucas vagas, né, eu acredito que Três Lagoas, este ano foi premiada, porque a gente tinha aí um ou dois ALIs atendendo 20 a 30 empresas cada um. Desta vez, Três Lagoas terão quatro ALIs. Então, quatro agentes estarão em Três Lagoas. Nós temos para a nossa cidade, cidade e região, 120 vagas. São 80 para Três Lagoas, 20 vagas para os empresários de Paranaíba e 20 vagas para os empresários de Aparecida do Tabuado. Tem algum investimento, algum valor? É bom? Que pergunta boa, né? Nós entendemos que este ano, atípico como foi, a nossa economia precisando ser fortalecida, então nós temos um direcionamento para que seja gratuito esse atendimento. Seriam aí três meses, podendo renovar para mais três meses. O empresário, ele só não pode iniciar e desistir. Por quê? Porque ele tiraria a vaga de alguém que precisa muito e estaria todo o tempo no processo. Então, é preciso que ele esteja realmente imbuído da necessidade de transformar a capacidade de atendimento, de planejamento, de melhoria de gestão, de processo e de qualidade, né? Então, vai ser um atendimento de graça durante todo esse período, Josi? Todo período. Ele não vai pagar nada. Olha que maravilha. E o interessante é que as outras ações do SEBRAE, ele saberá imediatamente, porque são N oportunidades, né? Exatamente. Nós temos, às vezes, acontecendo ali com ele aquela consultoria, e nós temos à noite uma palestra referente ao assunto que ele está vendo, ou uma live no outro dia, ou uma outra oportunidade. Então, eu acredito que o empresário que abraçar realmente, junto com o nosso agente, essa oportunidade, claro que ele vai ter melhoria de gestão, claro que ele vai buscar oportunidades, né? Para estar contra a Senanda aí no mercado de forma competitiva. E é o que precisa nesse momento, né, Josi? Os empresários precisam ir em busca de alternativa, né? Para enfrentar esse momento. Inclusive, nós estamos já chegando no próximo ano já. É importante fazer um planejamento também ao longo do ano, né? Eu acredito que saber onde você está, onde você quer chegar e como chegar. Então, ter esse plano de ação, ter essa pessoa te orientando, faz toda a diferença. E ainda mais em tempos de incerteza, de novos cenários, né? Eu acredito que é uma ação fantástica, né? Era para ter vindo antes, mas como foi reformulado, como foi expandido também, por conta de tudo que ocorreu em 2020, essa amplitude demorou um pouco mais para que eles recebessem toda a capacitação. E nós teremos também um acompanhamento diário por parte dos nossos analistas, né? Nossos analistas foram treinados o tempo todo, fizeram junto com eles todos os cursos. Nós temos arenas e oficina todos os dias acontecendo. Aqui até quero reconhecer o trabalho da Ana Flávia, que participou desse processo para que ela possa acompanhar também os ALES, repassando também para os nossos outros analistas, porque o SEBRAE, quando ele contrata esse agente, ele é responsável por ele. Então, o empresário que receber esse agente lá, ele está recebendo alguém que está com o SEBRAE, que faz parte do SEBRAE hoje, que é da nossa equipe. E qual que vai ser o critério para vocês escolherem os empresários, pequenos empreendedores que vão receber essa capacitação, esse curso? Como que vai ser o critério para a seleção? A princípio, nós vamos abrir para empresas ME, microempresa e empresa de pequeno porte. Nós vamos ter um... ele preenche o formulário, a primeira visita do nosso agente já irá fazer com ele alguns briefings, já irá explicar para ele todo o conteúdo, né? Embora quando ele fizer a inscrição, ele já vai ver tudo que tem que ser trabalhado durante esses três meses. E o critério, em primeiro lugar, é adesão. Ele fazendo adesão, quando ele realmente ver todo o programa, já vai ter uma conversa franca ali se ele continuou ou não. Nós temos um prazo, é a semana que vem já encerra. Há, já visto que nós entendemos que vamos ter demanda aí, né? Lista de espera para os próximos ciclos, porque nós vamos ter quatro ciclos de três meses. Então, é claro que nem todos vão conseguir neste momento, mas nós já temos formulários preenchidos, nós já temos empresas que já estão, que seguem as páginas do Sebrae, veem nas nossas mídias e já estão com esse formulário preenchido. Teremos um consultor também em Paranaíbe Aparecida, buscando o perfil dessas empresas, que são empresas com um perfil um pouco mais arrojado, que também já tem algo feito no seu planejamento estratégico, trabalhando aí a questão da equipe. E é um perfil que eu acredito que nós temos muito aqui. Nós já tivemos o programa de certificação de fornecedores durante 12 anos, né? Inclusive, ontem nós tivemos a entrega dos certificados. Então, principalmente Três Lagos, por ter todo o Sistema S, essas parcerias que nós fazemos, porque agora também nós vamos ter parceria com o Senai. Aquilo que nós não temos e que será preciso implementar, nós temos parceria com o Senai, com o Senac, com o SESI. Então, eu acredito que este empresário está recebendo um up, um prêmio. É verdade. De graça ainda, né? Ele pode se sentir um cliente prêmio do SEBRAE. Bom, então quem tiver interesse, microempreendedor, os pequenos empresários, é só entrar em contato com o SEBRAE até a próxima semana. É necessário fazer a inscrição. É de graça, uma grande oportunidade que o SEBRAE está proporcionando para essas pessoas, né, Josi? Então, qualquer coisa, qualquer informação, dúvida, é só entrar em contato com o SEBRAE. Sim, lembrando que ele pode fazer também um contato pelo 0800-570-0800, ou ele pode também entrar na nossa página, né, sebrae.com.br, Brasil Mais, barra Brasil Mais, ou ele pode ligar aqui no nosso escritório, 3929-2700. Às vezes ele já tem relacionamento com um dos nossos analistas, ele pode ligar e já fazer a inscrição dele, preenchendo o formulário e participando ativamente do programa. O SEBRAE já voltou com atendimento presencial, Josi, aqui já? Estamos com atendimento das 8h ao meio-dia presencial e remoto das 14h às 18h. Maravilha. Queria complementar que os encontros coletivos com as empresas, ela será online. E os encontros individuais presenciais, né, aquele inloco onde o nosso ALI, o agente, estará na empresa. Ótima oportunidade. Alguma pergunta aí, Antônio Luiz? Alguma dúvida, não? Tranquilo? Josi, agora um outro assunto. Vamos falando sobre a rodada de negócios do SEBRAE, né, que é também um outro evento importante que o SEBRAE aqui de Três Lagoas realiza, né, dando oportunidade para os empresários, para os microempreendedores, para os pequenos empresários, enfim, para que eles possam ser fornecedores das grandes empresas. A rodada de negócios acontece neste mês? A rodada de negócios acontece dia 27, a semana que vem. O período é de manhã, é das 8h às 12h. Nós temos 10 âncoras confirmadas e temos aí em torno de 80 empresas fornecedoras, médias e pequenas empresas. Feito por uma plataforma online, né, quem já havia se inscrito, porque nós não conseguimos que viabilizasse essa plataforma pela demanda, era para 40, ultrapassou e a gente não conseguiu realizar a primeira rodada. Mas agora está ok, nós mudamos a plataforma e será então na semana que vem, dia 27. Quem quiser participar, ainda dá tempo de fazer a inscrição? Nós já encerramos as inscrições porque nós precisamos trabalhar as agendas, né, mas nós teremos outras rodadas, temos um encontro de rodadas virtuais acontecendo também no dia 26 com as mulheres empreendedoras de negócio. Então, se você empresário que está me ouvindo agora e quiser participar de várias rodadas virtuais, que esse ano nós estamos fazendo todas em plataformas virtuais, olha as nossas páginas, olha o nosso Facebook, o nosso Instagram, participe do nosso blog, você pode estar inscrito, se inscrever para várias outras. Há poucos dias, semana passada, tivemos uma rodada com todo o grupo de artesanato do estado de Mato Grosso do Sul, foi fantástica. Então, nós temos rodadas simultaneamente todas as semanas. Que maravilha! Agora, essa é específica com as âncoras de Três Lagoas, né, Nathina? Quais são as empresas âncoras que vão participar de hoje? Nós temos a Suzano, nós temos a Eldorado, nós temos... o grupo Votorantim, nós temos o grupo da... da empresa que comprou agora... A CTG? A CTG. A CTG da usina. Nós temos várias. Nós temos o Hospital Auxiliadora, Prefeituras. Eu vejo, assim, que é uma rodada voltada para negócios mais locais. Então, é uma oportunidade ímpar. É verdade. Né? Uma pena não ser presencial, né, Júlio? A própria empresa Suzano trouxe umas âncoras também para participar, que já atua com ela. E eu vejo, assim, que a rodada, ela é uma geração de negócios, não só com as grandes, mas com as médias e pequenas empresas que ali estão. Exato. Vamos gerar um catálogo também, onde possa ocorrer negócio simultaneamente. E nós temos uma rodada virtual, Ana Cristina, que ela fica o mês todo, o ano todo. Nós temos compradores de todo o país já trabalhando com as nossas empresas de Mato Grosso do Sul. Eu acredito que o Sebrae Mato Grosso do Sul, com essa inovação digital, né, que chegou para ficar empurrando todo mundo, alavancou muitas frentes necessárias que os empresários viram com bons olhos e estão participando. E é importante os empresários, pequenos empresários, enfim, ficarem sempre atentos, estar sempre em contato com o Sebrae, se atualizando, buscando informações. Isso é muito importante, né, Josi? Nós vamos ter a semana que vem, durante três dias, palestras com palestrantes internacionais que vai falar muito da questão da liderança, da governança, como gerir o seu negócio. Vai trazer temas fantásticos, todos virtuais, todos gratuitos. Lembrando que as nossas ações de março até dezembro serão todas gratuitas. Olha que bom! E nós temos plataformas incríveis de palestras acontecendo todos os dias. Maravilha, Josi, a gente quer agradecer pela tua presença, mais uma vez, reforçando, se alguém tem interesse em participar desses eventos do Sebrae, só entrar em contato com o pessoal para ter mais informações, né, Josi? Mais uma vez, 3929-2700, o nosso 0800-570-0800, ou o nosso site, a nossa loja do Sebrae.